Pessoal, vai sair aí um caldo pantaneiro, uma receita de um rapaz Depois eu falo o nome do rapaz lá atrás da Lagoa, que mandou essa receita pra nós Não é minha, é dele Vamos só acompanhar aí o escrito e o áudio que ele mandou pra nós Pra ajudar nós O segundo é que tem que começar aí, colocar o bico, ó É um caldo, tá? Tem que suco bem pretinho, vai pimentão, vai cebola, vai tomate, vai tudo aí O alho Ele não falou, mas eu vou colocar um pouco desse aqui, ó Já que é um caldo, vai ficar A calabrinha suplicada picadinha, ó Vamos dar uma fritada agora nesses dois aqui Com o alho E depois nós vamos trocar o resto de peixeira picadinha, ó Pimentão, tomate, cebola picadinha Desfiada desse modelo, tá? Você cozinha bem cozida e depois passa no processador Seqüência agora, abóbora cabotinha cozida e batida no esticador Fica assim, ó Esse creme grosso É assim, né? Esse modelo Vocês vão ver que creme jeitado que vai ficar assim Vamos dar uma rapada Agora vai o leite e o creme de leite Agora pra nós Ponhar o creme doze Só dois litros de leite aí da marca que você tiver Já coloquei mais um litro aqui pra dar uma diluída no resto que ficou aí Então tá ali, né, bosta? Aí, pronto Vamos dar uma mistura agora, ó Olha que trem jeitado que vai ficar E agora vai o creme de leite pra acabar de ajeitar mais ainda o trem Vamos cortar a bolsa da caixinha E vamos por seis caixinhas aqui, né? Só cinco, seis caixinhas, ó Pessoal, fizeram um teste aí, parece que tá cortando um sal Vamos tocar esse nosso coxinho agora Empunhar E vamos dar uma mexida Agora o cardo, velho, engrossou, hein? Ganhado, você vê Caldo pantaneiro, ó, tá? Olha aí Dois litros de leite Seis caixinhas de creme de leite Duas abóbras cabotiã Um quilo e meio de calabresa Um quilo de bacon Frita tudo Cebola, tomate, pimentão E vai ficar nesse modelo aqui, ó É um caldo pra tomar de copo, ó Que trem reitado, ó Ó E o cheiro verde nós vamos deixar pra acertar Jogar em cima depois Vamos deixar esse salto, né? Colocou Dá uma curtida nele, dá uma fervida E nós vamos ver se precisa mais ou não Lacrou Zalacrar O experimento, ó O experimento Pessoal, agora o cheiro verde vai em cima E vamos dar aquela mexida, ó Top Coisa boa Esse é o caldo do Pantaneiro Como é que é o nome do rapaz que mandou a receita? É... Alessandro Alessandro Da Feira Central, Três Lagoas Alessandro, lá da Feira Central de Três Lagoas Tá o vídeo aí assim Não gosto Nada que é dos outros Você tem que falar É do cara, é do cara, tá? O Alessandro da Feira Central, lá do Três Lagoas Mandou essa receita Desse caldo e nós fez Claro que não vai ficar igual o dele O dele é top no mundão Mas o nosso, sei lá Ficou com cheiro Um gosto bom demais Na conta O trem ficou ajeitado Aí que se vocês quiserem fazer Faz aí que É chique Tá? Que nem hoje vai ter um Ovo cantando O nego tomando O churrasciando O dão e a do porco lá rodando O chicote estralando O costelão ali já tá no doze Outra Tem três churrasceiras Tem outra pra cá E o porrão tá aí Vai chegar bastante gente Então tem que ter um caldo desse Pra você tomar Igual o Benedito lá Colega nosso que tá no grupão Ele gosta de uns caldos de feijão É desse modelo aqui O caldo deles lá O nordeste De mocotó, de galinha Feijão, caldo de feijão Tudo Esse é um caldo pantaneiro Aqui da nossa região Quem quiser fazer faz Então tá enjeitado no mundão Tá bom? Então vou tomar essa de genzílio Já que tá aqui Um abraço A rifa tá correndo Quem quiser comprar Vai no Google digita Rifa do Vidal O pessoal tem falado Ó Vidal Nós temos que vender logo essa rifa Porque nós temos que concorrer Isso e tal Então entra no Google Digita Rifa do Vidal Você vai lá e vai comprar Essa rifa do gado Três reais o nome Tá bom? Vai levar as quatorze vacas Ou cem mil Um abraço Põe macho aqui por aqui Nós vamos pôr no macho Que é aniversário da mulher